Alexandre de Moraes enviou para a Procuradoria-Geral da República um pedido para que o deputado eleito Nicolas Ferreira não tome posse, nem ele, nem outros bolsonaristas, por ele estarem incitando os atos golpistas e defendendo os atos golpistas do dia 8. Vamos falar sobre isso logo depois. Claro que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar no nosso Discord, quer mandar uma sugestão de projetos de lei? É o Discord que é o seu lugar. Se inscreve também agora no meu canal de games, o Cata Games, vai estar aí no link na descrição do vídeo que eu vou estar colocando cortes e as transmissões que eu tenho feito na Twitch. E para além disso também, não se esqueça do Clube MBL, Clube MBL para você receber as notícias e informações em primeira mão. Muito bem, vamos antes de tudo entender o que aconteceu. O Alexandre de Moraes, ele deu uma ordem para que o Nicolas Ferreira e os outros deputados eleitos bolsonaristas não tomem posse? Não. O que aconteceu foi o seguinte, né? Um grupo de advogados, que é o grupo Prerrogativas, que é o grupo daqueles advogados que defendem o Lula, o Odebrecht, enfim, que foram grandes críticos da Lava Jato, que disseram que o devido processo legal não foi seguido, que se dizem grandes garantistas. Esses advogados entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal, especificamente com o ministro Alexandre de Moraes, para que Nicolas e outros bolsonaristas não tomem posse. Primeiro, olha a ironia disso, né? Advogados que se dizem garantistas, né? Que se dizem defensores do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Aham, sim. Querem, via liminar, monocrática, impedir a posse de parlamentares eleitos. Isso é absolutamente antidemocrático, ilegal. Não há nenhuma previsão processual para isso. Pelo contrário, isso seria uma das coisas mais estapafúrdias da história do direito brasileiro, né? E é de gente que diz que defende o devido processo legal. Parece que a lei, né? O devido processo legal, as garantias, só servem para quem é criminoso, né? Só serve para quem rouba dinheiro público. Só serve para petista, né? Só serve para quem está envolvido em petrolão. Agora, para outras pessoas, para os seus adversários, para os seus inimigos políticos. E veja, eu não tenho a menor simpatia pelo Nicolas Ferreira. Já chamei ele para debate, né? Ele arregou de debate, né? Para a gente debater sobre as traições e o desastre que foi o governo Bolsonaro. Agora, eu tenho legitimidade para fazer o enfrentamento com o Nicolas Ferreira dentro da Câmara dos Deputados. Que eu sou deputado federal e isso se dá no campo da política. Isso se dá no campo das ideias. Não no campo do golpe. Isso se dá dentro das regras do jogo. Eu dentro do parlamento, o Nicolas dentro do parlamento. Ele foi eleito, ele representa pessoas, representa, aliás, muitas pessoas a se reconhecer. E tem o direito de tomar posse porque foi eleito. Muito bem. Enviaram, então, para o ministro Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes seguiu o protocolo, seguiu o rito comum, que é de enviar para a Procuradoria-Geral da República, né? Que é a responsável por pedir ou não. Porque os advogados não podem pedir diretamente, né? Para o ministro do Supremo tomar qualquer tipo de atitude criminal contra uma pessoa, salvo raras exceções ali, crimes contra a honra e etc, né? É a Procuradoria-Geral da República que tem a legitimidade para fazer esse pedido. E ainda assim seria um pedido ilegal. Porque esse não tem nenhum fundamento. Mesmo que fosse o órgão competente, que é a PGR, ainda assim, né? Isso seria ilegal. Impôs muito bem. A PGR se manifestou contra, né? Se manifestou contra. Mas, nós estamos em tempos estranhos, e mesmo com o próprio órgão acusador, né? Dizendo que é contra determinada medida, que é contra determinada punição, mesmo com o órgão responsável por denunciar, né? Dando opiniões pela absolvição, pela não punição, por punições mais brandas, o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, tem muitas vezes ignorado ilegalmente as opiniões da Procuradoria-Geral da República. Então, o Nicolás Ferreira ainda pode, ainda pode, apesar de ser parecer da PGR, é claro, o parecer da PGR enfraquece muito o pedido. Mas ainda há possibilidade do ministro Alexandre de Moraes, né? Impedir que ele e que outros bolsonaristas tomem posse. É fato, é fato, que Nicolás e outros deputados bolsonaristas defenderam, passaram pano pra manifestação golpista de golpe de Estado. E é fato que eles precisam ser punidos por isso. Agora, dentro da lei, primeiro que você precisa ter uma gradação em relação à punição. No direito, você não pode aplicar a punição mais dura inicialmente, não. Você precisa ir do remédio menos amargo pro mais amargo. Então, teve uma manifestação golpista no Twitter, primeiro você pede pro sujeito retirar. Não tirou? Tira a força. Continuou apostando, mesmo depois de tirar a força? Aí suspende a rede social, porque aí o sujeito tá continuamente cometendo crime. Não foi esse o procedimento, não tem sido esse o procedimento do Alexandre de Moraes contra qualquer um. Então, eu reforço pra vocês. Por mais que o Nicolás Ferreira seja o meu adversário político, eu jamais vou defender que uma medida ilegal, antidemocrática, golpista, seja tomada contra um adversário político meu. A arena política de debate pra eu expor as minhas diferenças com o Nicolás é o parlamento. Se ele quebrar o decoro, ele precisa ser julgado pelo Conselho de Ética, e daí ter a punição dada pelo Conselho de Ética. Se ele cometer algum crime, ele precisa ser condenado, e daí sim passar por um processo de perda de mandato. Mas não liminarmente o sujeito sem pedir de tomar posse. Isso não existe, meus amigos. E eu jamais vou defender isso, mesmo contra um adversário político. Porque a partir do momento que você passa a defender esse tipo de coisa pros seus adversários políticos, com o tempo isso se volta contra você. Com o tempo isso se volta contra você. Então, os petistas estão agora comemorando decisões ilegais, como afastamento via liminar de um governador do Distrito Federal. Via liminar, ele não era nem o órgão competente pra isso. Não, não poderia ter feito isso de maneira monocrática, sem um julgamento colegiado. E nem havia razões plausíveis pra se afastar o governador. Pra mandar prender o secretário de Segurança, havia. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas ainda assim não seria a competência do Supremo Tribunal Federal. Seria a competência da Justiça Comum, porque ele deixou de ser secretário, e por deixar de ser secretário, é julgado pela Justiça Comum. Ou poderia ter o entendimento que, como os atos foram cometidos à época que ele era secretário, aplicaria-se então um furo no STJ. Ainda assim não seria no STF. Portanto, é isso, meus amigos. Se houver esse afastamento, né? Se houver esse impedimento de que esses deputados tomem posse, eu serei absolutamente contrário, ainda que eu divirja em 80, 90% das coisas que esse sujeito defende. Beleza? Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o Monark, como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai.